O município de Conceição do Tocantins, na região sul do estado, está há mais de dois anos sem registrar nenhuma ocorrência de homicídio, segundo a Polícia Civil. Os últimos três casos foram registrados antes de janeiro de 2020 e todos os suspeitos estão presos. Dois já foram até julgados. A delegacia da Polícia Civil atribuiu a redução da criminalidade e dos casos de homicídio no município ao trabalho integrado das Forças de Segurança Pública do estado. As Forças de Segurança Pública têm obtido resultados positivos nas investigações e no combate à criminalidade, conseguindo o esclarecimento da autoria e êxito nas investigações. E também continua a realização dos trabalhos para a apuração dos demais crimes e a redução dos índices de furto, roubo e tráfico de drogas na cidade e na região.